Cerca de 84 milhões de preservativos devem ser distribuídos até o fim do carnaval. A intenção do governo é diminuir os números de casos de AIDS entre as mulheres jovens com idade entre 13 e 24 anos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve hoje em Santo André, no ABC Paulista, e falou sobre a campanha contra o vírus HIV e sobre a distribuição gratuita de medicamentos para hipertensos e diabéticos. A ação faz parte do programa Saúde Não Tem Preço do Governo Federal e vai beneficiar cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas. E durante a cerimônia, o ministro entregou seis ambulâncias ao SAMU. No lançamento da campanha, o ministro da Saúde informou que a procura por remédios de pressão alta já aumentou mais de 70%. Para todo mundo ter ideia, nesses 15 dias de fevereiro, nós atendemos o mesmo quantitativo de todo o mês de novembro para hipertensão e diabetes. Desde o dia 14 de fevereiro, 108 tipos de remédios contra hipertensão e diabetes estão disponíveis de graça nas farmácias populares do governo federal. Para ter acesso aos medicamentos, é preciso apresentar o CPF, um documento com foto e a receita médica da rede pública ou particular. O ministro e o prefeito de Santo André, Aydan Ravim, lançaram a pedra fundamental da construção da primeira unidade de pronto atendimento da cidade e entregaram as chaves de seis novas ambulâncias para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Alexandre Padilha chamou a atenção para a campanha de combate às doenças sexualmente transmissíveis durante o carnaval. Para vocês terem ideia, quando começou a luta contra a AIDS, a cada seis homens infectados pelo vírus do HIV, você tinha uma mulher. Hoje, na faixa etária de 13 a 19 anos, você tem 10 mulheres para cada oito homens. Por isso que o foco do Ministério da Saúde são exatamente as mulheres jovens, para que elas se encorajem de exigir a camisinha. O Ministério da Saúde está distribuindo 80 milhões de preservativos em todo o país, nas unidades de saúde, vai ter tendas no carnaval. Obrigado.